Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeozinho aqui pra vocês, tá bom? E hoje sim, eu vou trazer um script muito legal mesmo pra vocês, então espero que vocês gostam, já deixa o likezinho pra deixar o like muito importante mesmo, compartilha esse vídeo com seus amigos caso vocês gostarem, e fica aí com o vídeozinho porque ele tá muito bom mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Yeah, let's go Legendas por Quintena Coelho Yeah, let's go Yeah, let's go So Yeah, let's go Yeah Everybody knows It's so cold Yeah, let's go Yeah, let's go Yeah, let's go It's so cold Yeah, let's go 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 Se inscreva no canal 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 Yeah, let's go